Além da fofoca, além dos holofotes, da fama. E se saber de onde veio o Léo Dias, de onde veio a Cariúcha, né? E eu queria começar… Vocês vieram bestioura, assim? Como é que foi? Primeiro, também queria agradecer, porque é um sonho estar aqui, né, meu amor? Porque eu via vocês e falei, nossa, um dia eu vou estar nesse podcast. Eu sei que quem está aqui, meu amor, é que está estourado. É um estouro! É um estouro! Não, a gente veio de… Praticamente, a gente veio quase do mesmo lugar, né, Léo? A gente é do Rio de Janeiro, eu vim de Nova Iguaçu, né? Só que eu moro em outras comunidades, né? Minha mãe expulsou de casa, eu fui morar em Senador Camará, passei um pouco pela Favela da Providência. Então tem toda uma história aí também de… Nas comunidades, nas favelas, né? E o Léo? Eu sou do Meia. Do Meia. O Meia não chega a ser uma comunidade, mas temos algumas comunidades, né? Tem, eu sou. Nós somos de origem simples, mas ela é de uma origem mais simples. Por isso que eu admiro tanto a vida da Cariúcha. Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que é importante frisar, porque a gente olhar pra Cariúcha alguns anos atrás, ninguém, ninguém diria que ela um dia estaria apresentando um programa no SBT. Absolutamente ninguém. Nem eu. Não, mas é isso. É Deus, sabe? É Deus. E a gente também percebe a necessidade do mundo de hoje. O Fofocalizando só voltou ao eixo e só voltou a dar audiência depois que a Cariúcha entrou. Porque as pessoas simplesmente não se viam no programa. Porque o programa falava tudo muito corretinho, todo mundo muito correto, todo mundo politicamente correto, ninguém falava a voz do povo, todo mundo estava preocupado com cancelamento. Aí chega uma menina já cancelada, já no fundo do poço, que não tem nada a perder, que tem uma geladeira vazia em casa, que precisa sustentar uma família, que depende financeiramente dela e que, ó... E a gente fala assim, seja você. Ah, mas cancelar... Ela já foi cancelada, amor. Ela já passou por tudo de ruim que a internet pode proporcionar a uma pessoa. Eu também. Eu também. Então a gente, ao contrário de muitos outros programas, e eu não estou aqui querendo falar de um ou de outro programa, as pessoas se preocupam demais com a própria imagem. E não falam o que o telespectador está pensando em casa. Porque muitas vezes aquilo que as pessoas pensam em casa, na televisão não pode ser dito, né? Não, não, na televisão não. Na televisão não. A gente tem que fingir um mundo de fantasia.